O macaco foi encontrado morto com os ossos quebrados no dia 25 de janeiro deste ano na área central e foi encaminhado para Fiocruz em Belo Horizonte para análise. A suspeita é de que ele tenha sido atropelado. Recebemos a denúncia e constatamos realmente um macaco morto na região central. Foi coletado no dia 25 e encaminhado para a Fundação Fiocruz, onde é feita os exames. E agora no dia 7 de fevereiro nós recebemos a confirmação da contaminação por febre amarela. Durante todo o dia, a movimentação nos 19 postos de vacinação da cidade foi assim, com enormes filas. Todo mundo correu atrás para se prevenir contra a febre amarela. Depois da notícia dos macacos que morreram por causa da febre amarela, aí tem que prevenir. Alarmou a população, por isso está bastante gente aqui. Por sinal, já me imunizei. Agora eu trouxe a minha sogra, que está com 77 anos, ela está super preocupada. É que não é brincadeira, né? Porque um mosquito pode matar. Os postos de vacinação serão abertos no próximo final de semana, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A nossa regional de Pouso Alegre está dando suporte, mandando um número maior de vacinas. A população pode ficar despreocupada, tem vacina para todo mundo. Nós estamos intensificando e ampliando os prazos de abertura dos postos, justamente para a população não ficar aí em filas grandes, como tem ocorrido agora pelas notícias. Mas não vai faltar vacina para ninguém. Isso todo mundo pode ficar despreocupado. Este veterinário explica que os macacos são tão vítimas quanto os seres humanos. O principal transmissor é o mosquito Aedes aegypti. O macaco não tem culpa nenhuma. Ele é picado pelo mosquito como ser humano, né? E apresenta o sintomologia da doença da febre amarela silvestre e na febre urbana, que é a mesma doença, no caso do ser humano, levando o ser humano também à morte. Então, é primordial a profilaxia, ou seja, a vacinação de todo ser humano, de toda a população em si. Salva as pessoas mais idosas que precisam de um atestado médico. E a vacina dura 10 anos. Também aconselho todos a virem, porque não é de brincar. A vida é uma só, né? Então tem que preservar.